Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E começando com o DMC, Devil May Cry Vocês já viram uma RAM arreganhada? Não? Então eu vou mostrar pra vocês algo que se parece com isso Se liga aí Que bosta, cara O cara fica ali na posição de uma RAM ali grudada na parede Nem na parede é, no nada, tá ligado? Pulou, bugou ali e já era Só reiniciando o console No Spec Ops The Line, o cara morre e se recusa a morrer, tá ligado? Morreu pedindo ajuda ali Olha o braço pra cima Não tem tiro que faça essa mão descer, cara Se aquele lá é estranho, imagina isso aí que o cara tira pelo c... Velho, o cara escolhe o capeta pra jogar Isso é apelação, mano O capeta vai saindo, o capeta vai saindo, vai saindo de você O capeta vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai sa... O capeta vai saindo, o capeta vai saindo, vai saindo de você O capeta vai saindo, vai saindo de você Fala, galera Beleza? Eu sou o Zé, oi Prazer Muito obrigado, Daniel, por ter feito esse convite aqui de estar participando neste vídeo aqui Não é o primeiro vídeo que eu participo do canal do Daniel Então, bora lá, galera Vou estar mostrando a vocês dois bugs aqui no GTA V Que, no caso, é praticamente a minha especialidade Pra quem não conhece meu canal Meu canal é focado em jogos da Rockstar O meu maior conteúdo lá é sobre GTA V Então, se você curte GTA, já vai na descrição que tem o link do meu canal E é nóis Seguinte O Michael Tá acontecendo coisas estranhas com ele, tá ligado? Aquela atividade paranormal Só com o Michael que eu venho observando Que tá acontecendo essas paradinhas E um vídeo aí foi meu colega que gravou Que eu vou mostrar pra vocês agora Dá um liga nisso, galera Isso que é isso aí, ei! Acredito não, tô passando É, galera, muita atividade paranormal acontecendo aí Ao redor do Michael E só pra começar As sacolas fantasmas Que não tem ninguém segurando elas Porém, elas estão ali Eu fiquei ali andando de um lado pro outro Assim, pra ver se o bug saía Mas não Ele continuou E é mais um daqueles tipos de bugs satânicos Que nem fala o Nobreza Games e o William, né, mano? E bora pro próximo E pra galera que curte Watch Dogs e tava Daniel, pelo amor de Deus Acha alguma coisa nesse jogo E faz um vídeo Vamos pra uma compilação de bugs de Watch Dogs E aí E aí E aí E aí Agora eu quero ver se você não para Deixa pra lá Alguém me explica essa porra Olha o que aconteceu com esse NPC Bem parecido com o Dante Ele fica grudado na parede Só que aqui ele fica grudado com uma bunda E o mais legal de tudo É que você pode dar um passeio com esse cara Como? Olha aí E o mais legal de tudo Este aqui vai ser mais um bug satânico Mais um bug paranormal E como vocês estão vendo aí Simplesmente Tá ligado quando você faz aquela transição entre personagens E aí Você vai pro Michael assim Ou o Franklin E eles estão fazendo alguma coisa E termina o que estava fazendo E você pode ter o controle deles Pois é O Michael estava saindo de um lugar Que é tipo uma cafeteria E aconteceu isto aí Que vocês estão vendo na tela Simplesmente a segurança Começou a se tremer todo Que nem Tipo Meu Deus Tem um terrorista aqui na minha frente Mais engraçado Que depois que eu mirei outra arma pra ele O cara começou a sair correndo Como que se não existe mais Vida Sorte do cara que eu estava sem munição Mas é isso aí galera Eu queria agradecer ao Daniel Por mais esta oportunidade De enviar este bug E participar em voz aqui do vídeo dele Muito obrigado Daniel E também agradeço a todo mundo Que tá neste vídeo aqui Galera Clica no joinha Que é muito importante pro cara E pra fortalecer aí o canal E ajudar na divulgação Então Valeu Pelo menos eu consegui fazer aquela mulher Parar de rodar no chão Que bagulho chato Hã? Antes de mais nada Eu quero agradecer o carinho de todo mundo Depois que eu postei o vídeo lá do unboxing Eu filmei com o celular Eu achei que ninguém ia ver E meu Muita gente viu O carinho de todo mundo Nos comentários Foi uma coisa que Meu De coração Fiquei muito contente mesmo Então Muito obrigado A todo mundo que comentou no vídeo lá Dando apoio Dando parabéns Eu fiquei bem feliz Cara De verdade Galera Meu Twitter aí Tá na descrição Eu tô pedindo pra galera Eu tô pedindo pra galera Me adicionar lá A gente tá trocando altas ideias Vai ter muita variedade lá Então Eu aconselho Beleza Fiquem com Deus Que é a base de tudo Eu espero que vocês tenham gostado de verdade E que não saiam desse vídeo Sem avaliar com um like Se possível Favorito E deixa um comentário aí É importante pra caramba E até o próximo vídeo Fui